Fala, amigos do Tio Canada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Onde que vamos hoje? No Costco, né, gente? Porque temos visita e a gente precisa dar uma reforçada na nossa dispensa. Não mais de 20 dias, um pouco menos agora. E hoje eu quero mostrar pra vocês 7 curiosidades do Costco. Então, se liga. Vamos lá, João. Tá preparado pra ver as novidades no Costco? Vamos lá, Joel. Curioso. Vamos ver o que tem de bom lá. Comida eu sei que tem, né? De monte. De monte. Então tá bom. Vamos lá com a gente. Que tal tirar o Plano Canadá do papel? Antes de começar esse vídeo, quero apenas relembrar que o Tio Canada tem uma parceria com a GoNorth, consultoria de imigração. E se assim como nós, você tem aí o sonho de morar aqui no Canadá, mas primeiro precisa entender quais são as possibilidades que você tem, se é através de estudo, se é através de trabalho, ou quem sabe, se você consegue imigrar direto do Brasil, recomendo que você entre em contato com eles. Vou deixar aqui o e-mail, ó. Eles têm um time de consultores licenciados extremamente qualificados que vão te dar todo o suporte. Além disso, eles trabalham com aplicação de todos os tipos de vistos, extensões, mudanças de status. Aqui na descrição de vídeo vai ter mais informações dos serviços que eles oferecem. Tenho certeza que esse vai ser um ótimo pontapé aí inicial para o seu projeto, além de você estar apoiando aí o nosso trabalho. Tchau, tchau. A gente já vai chegando aqui no Cosco. Primeira coisa... A gente vai fazer as promoções, o que tem em promoção, né? E a gente tem esse cobertor aqui, que eu amo. Bom, vocês já devem ter visto nos stories. O meu é creme. E ó, tem várias cores, 25 e 99. O preço tá bom. Olha, Bruna, o que tem aqui, ó. O saquinho da nossa lixeira anti-cheiro do Joshua. Tá saindo 19,49. E aqui já tem umas coisinhas de Natal, assim, bem bonito, olha. Esse aqui tá 27,99, é um enfeite com luzinha, bem legal. Aqui é o advento, aquele calendário da Lindt, de chocolatinho. Tem mais uns brinquedinhos. Nossa, eu já adorei esse aqui, né? R$ 39,99. Ah, olha só pras menininhas aí, ó. Pros pais de meninas, mães de meninas. O pessoal gostou que eu mostrei as bonecas, né, pessoal? Tô aprendendo, tô aprendendo. Olha, essa daqui é a Pequena Sereia. Que lindão, hein? R$ 22,99. O que que é essa aqui, ó? É a... Da Bela e a Fera? Será? Bora, sogro, ver o que que tem de novidade aí. Tudo aqui é interessante, tudo. Vamos pra esse lado aqui, ó. E aqui os MacBooks, ó. Olha só. Nossa, eu criei esse Smart Keyboard aqui pra colocar no tablet. Falaram que o notebook, o tablet, vira outro. Que bacana, hein? É isso mesmo, ó. Esse daqui tá saindo R$ 157,00. E o AirPod Pro tá saindo R$ 248,00. Nossa. Será que estou vendo certo? E aí tem as TVs aqui, ó. LG 4K de 65 polegadas, R$ 2.489,00. Que lindona. Tem aqui uma Sony 4K OLED de R$ 65,00, R$ 2.798,00. E aí vai. Várias opções. De trolinha, olha só. R$ 139,00. Olha que bonita a caixa. Qual que é a situação atual da nossa geladeira? Vazia, gente. Não tem cebola, não tem nada. Tem água e ovo. Tá na hora de reabastecer. Super. Esse é o momento certo. Eu, particularmente, eu gosto de ver a geladeira vazia, assim. Dá a sensação de que a gente comprou certo, comprou bem. E tá na hora de comprar tudo de novo. Eu adoro vir fazer compras, né? E, ó, aqui no Cosco também, no quiosquinho aqui das operadoras, já tem o iPhone 13. O Pro Max de R$ 128,00. E, ó, aqui já tem alguns planos, ó. Dá pra você dar uma pausa aqui e dar uma lidinha. Olha que bacana. Olha só, meu pequeninito. Vocês podem entrar na cadeira pra ver se ele é bobo que a gente vai comprar, sabe? Hora do lanchinho, filho? Bem na hora do Cosco, né, filho? Bom, e o segredo número um. Talvez pra muitos não seja um segredo, pra quem já tá aqui. Mas pra quem tá vindo pra cá, é bom já ir se acostumando. Que você pode devolver um item, se você não gostou. Se ele estiver estragado, com defeito, é óbvio. Mas se você não gostou, você pode trazer de volta. E pode ser qualquer item. Pode ser alimentos, pode ser perecíveis, não perecíveis. Não importa, você consegue trazer de volta. E dentro de 30 dias, se tiver alguma diferença de preço. Por exemplo, você comprou um negócio. Aí baixou o preço. Você consegue pedir reembolso da diferença desse item que você comprou. E você consegue fazer isso tudo online. Facinho. Então, se liga nessa dica aí, que é bem importante. Se você estiver precisando comprar um micro-ondas no Cosco, tem, ó, Panasonic. Aqui, ó, 189 dólares ali. Tem o de 149 também. Gente, não é que eu achei das pranchinhas. Essa prancha aqui está um sucesso na cidade. Difícil de conseguir encontrar. Hoje eu estou encontrando aqui no Cosco do Heritage. Aqui, o South East. E aí, ó, gente. Isso daqui é um artigo de luxo. Pra quem gosta de fazer aventuras de inverno, tobogã, sled, essas coisas. Tá aqui, hein? Já avisei os amigos. Acabei de fazer uns stories avisando todos os amigos. Falando, ó, tô vendo agora. Vem, pega o seu, pra depois não ficar sem. Então, legal. Espero que todo mundo consiga achar pra gente curtir aí no inverno, aí umas altas aventuras. Nossa, eu gostei também desses óculos aqui, cara, de neve. Sensacional, tá saindo R$ 39,99. Snow goggles. Nossa. Legal, hein? Será que eu mereço um desse? Acho que eu não posso gastar esse dinheiro agora. Mas seria legal, hein? Pra fazer uns sled mesmo. Imagina esse negócio na cara, que top. Olha, uma caixa com lâmpada. Aqui vem 18 lâmpadas, 60 watts, LED, 3.000 kelvins, que é aquela mais amareladinha. Tá saindo R$ 11,99. Tá barato, hein? Ó, eu peguei o croissant aqui do Costco, pro meu pai experimentar. R$ 5,99. Tem tudo isso daqui. R$ 4,8, 12, 12. Mas será que o João gosta de croissant? E aí, pai, gosta do croissant? Esperando, né? Onde isso é bom, né? Pela carinha aqui, tá ótimo. Você pegou uma camisetinha aqui pra você? R$ 6. R$ 6,00? R$ 6,00. Mostra aqui pros amigos do Tio Canada. Caraca, R$ 6,00. Acho que eu vou pegar uma pra mim. Olha só. Esse aqui não é a picanha, mas é uma peça boa, sirloin, chip, rolo. Eu não sei exatamente qual que é, mas é uma carne boa, né? Mas tá R$ 11,99 aqui o quilo. O pessoal pede pra ver outros cortes, ó. Esse aqui é de sirloin, chip, oven roast, pra fazer marinado, fazer de panela. Esse aqui é mais carinho, R$ 18,99. Fora um blade post. Gente, eu não lembro. Preciso ver na minha tabelinha o nome das carnes. Olha esse aqui, ó. Eye of Round. Tá saindo R$ 12,99 o quilo. Vou tentar marcar aqui o nome da carne pra vocês saberem o que que é. Mais ou menos. Esse aqui R$ 15,99 o quilo. Top sirloin, center roast. A picanha é top sirloin, cap. Só pra vocês entenderem. Ah, esse daqui é o peito. Bem famoso aqui, que é o brisket que faz isso aqui assado no bafo. Tá saindo R$ 12,99. Olha que caçona. O que que tem aqui? Esse daqui é costela, R$ 13,99. Aqui é o bicho tenderloin. Tá saindo R$ 74. Esse daqui é o filé mignon, se eu não me engano. Vou confirmar aqui. Vou pegar aqui uma carninha de porco. Peraí que minha máscara... Vou pegar uma carninha de porco. Tá saindo R$ 8,49 o quilo. São esses medalhões aqui, ó. Gente, tudo isso daqui é pro meu pai experimentar. Então eu tô pegando uma chicken pop pie. Uma torta de frango. A culpa tudo é sua agora, João. É. Tudo põe no seu... Na sua conta. É de frango, uma delícia. É de frango. Mas é típica canadense, assim. É bem gostosa. Bom, e o segundo segredo é que as bandejas de frios, essas coisas aqui, outras coisas, podem acabar ao longo do dia. Mas você pode ir telefonar aqui e fazer o seu pedido. Explicar a bandeja que você quer, do jeito que você quer, e eles vão deixá-la separada pra você. Ou você consegue deixar aqui também, ó, um pedido especial. Se você tá planejando fazer aí um evento, alguma coisinha assim, ó, e precisa de um bandejão desse, é uma boa pedida. Tá freu aqui? O calgar é assim o tempo todo, esse geladinho, assim, ó. Eu costumo pegar essa salada, esse mix verde aqui, três e noventa e nove. E o que mais? Eu vou levar? Vou levar. Tá bonitinho, hein? Esse aqui é o espinafre, o French espinafre. Gostei. Tá três e vinte e nove. Eu acho que eu vou levar ele também. Vou pegar uma caixinha de morango aqui, seis e noventa e nove. Tem acho que um quilo de morango aí. Novecentos e oito gramas. Eu tenho leite condensado, hein? Tá bom? Vou pegar aqui o meu aspargos do México. Oito e noventa e nove. Vem aqui um quilo. Você gosta de cogumelo? Nunca comi. Ô, desse aqui, ó. Eu gosto desse aqui, ó. Ó, mini bela. Quatro e noventa e nove essa caixa aqui. Vou pegar um milinho. Oito espigas grandes aqui por oito e noventa e nove. Delícia, hein? Gente, olha que achado aqui no Costco. Ó, Starbucks Caramel Macchiato Coffee. Um litro setecentos e vinte. Nove e noventa e nove. Isso tá com uma cara ótima, né? Aproveitando aqui, já tem uns macarons aqui. Nove e noventa e nove. Não, nada a ver. Macarons aqui. Aqui. Dezoito e noventa e nove. E tem mais um da Starbucks aqui, ó. Iced Coffee. Dez e noventa e nove. Vem duas embalagens de um litro e quatrocentos e vinte. Que delícia, hein? Vou pegar um presuntinho aqui pra fazer uns sanduíches lá com aquele croissant. Acho que meu sogro vai gostar. Vou pegar uma pecinha aqui, vamos ver. Ó, esse presunto aqui eu super recomendo. Porque ele sai nove e noventa e nove. Nove quarenta e nove o quilo e é presunto fresco. É muito bom. O terceiro segredo é o seguinte. Se você quiser uma parte específica do frango, você não quer o frango inteiro. Saiba que se você pedir, eles podem cortar pra você a parte que você quer. Não é legal? E aqui até tem umas bandejinhas de peso. Eu já peguei o meu frango. E aqui eles são super atenciosos. A minha picanha, né? O Top Sirloin Cap, não tem ali. E aí eu conversei com eles e eles falaram, ó, volte daqui alguns minutos. Que eu já vou ter separado, embalado. Colocado o preço pra você. Então saiba disso. Conversa aqui com o pessoal que eles estão bem dispostos a resolver aí as suas necessidades. O que você está procurando? E aí? Agora eu vou lá pegar o leite. É. Eu já peguei tomate, cebola. Peguei uma sweet onion. O Joshua hoje não tá compartil... É... Como fala? Até engasguei. Colaborando. Colaborando, tadinho. A gente vai rapidinho, filhinho. Tá irritado, vambora. Pegaram um abacaxizinho aqui, R$3,99. Nossa, tamanho do abacaxi, gente. Gigante. A Bruna pegou aqui um saco de banana. Tá R$1,99 essa banana aqui, hein? Tomate R$3,49. Esse tomate R$3,49. E R$5,49 a cebola. Cebola. Essa aí é sweet, é doce. Cebola doce é uma delícia. Ó, para os apaixonados por Coca-Cola, engradado com 32 latas de 355ml, sai R$10,99. Então você pode tomar coquinha à vontade aqui por um preço super bom. Tem caro. Nada, tá bom preço, hein? Vamos lá pegar leite e ovo? Chega aí que eu vou... Chega aí, João. Achei que era cerveja. Você achou que era cerveja? Vou pegar um leite aqui. Tá R$4,65 o leite. De 4 litros aí, ó. O ovo a gente pega aquela cartela com 60 lá por R$15,99. 60 eggs. 60 eggs. Não tá quebrado aqui, não? Tá bem embalado com ela. Clara de ovo. Isso daqui é clara de ovo pasteurizada, ó. Vem 4 embalagens de 500ml aqui por R$7,49. Pessoal aí, fitness. Ó, vem assim, ó. 4 dessa aqui, hein? Pra fazer omelete. Gostei, hein? Acho que eu vou levando esse. Bom, a gente tá pegando água pra fazer a mamadeira do Joshua. Vou pegar essa daqui, ó. Vem 40 garrafinhas por R$3,79. E lembrando que eu tenho que pagar mais R$4,00, que seria R$10,00 por embalagem de depósito. Daí depois eu recolho ele lá quando eu for levar. Não, ajuda aí. Quando eu for levar lá no Bottle Depot. E vai ter mais um Environmental Fee também, que é uma taxa de meio ambiente. Mostrando os peixes aqui pro meu sogro. Esse é o salmão que a gente pega. Vem uma embalagem com 1,360 kg por R$15,99. E aí vem separado os filés aí. Será que vai dar bom? Bom, né? E aí tem essa tilápia aqui. Sai mais caro do que o salmão, ó. Tilápia, ó. Mas é excelente também. R$21,99. Ó. Ó, o camarão aqui sai R$23,99. Esse gigantesco aqui, ó. Tamanho da mão. E aí tem os mais baratos, ó. R$15,99. Tem outros aqui, ó. R$16,49. Essa daqui é a caixinha de frango que a gente pega. Vem 4 kg de peito de frango sem osso congelado. Sai R$34 aí, ó. Não tem 4 kg aí. Subiu, era R$32. Eu tô notando... Tô notando um aumento de preço em bastante coisa. Por exemplo, esse frango era R$2 mais barato. Várias coisas. E aí a quarta dica é a seguinte. Os produtos da padaria, se você quer ter eles fresquinhos na sua casa, você pode ir lá conversar na padaria que eles te vendem o produto congelado. Então você vai lá, você pega aqueles pães, aquelas coisas, todos lá pra você assar na sua casa. Que tal, hein? O pão de queijo santo de todo dia. O melhor. Vem aqui, ó. Um quilo por R$15,72. O que você pegou aí? Um cereal de amêndoas? Um cereal de amêndoas e de cranberry. Quanto que vem? Dois pacotes de 700 gramas. R$6,99. Hum, legal. Quanto que tá a mozzarela que você pegou? R$12,99. Nossa, tá craque nos preços, hein? Vem aqui a um quilo e 150. O Joshua só olha o teto e eu não posso ficar parada. Tem que ficar assim. É, você viu? Senão ele entra em crise, em transe. Em doida. Eu peguei aqui um mel orgânico, um quilo, R$8,79. Dica número 5, ainda a respeito do frango. Hoje eu tô falando bastante do frango, né? Às vezes toca um sininho. Significa que sai uma fornada de frango quentinho. Então você pode ir lá pegar o seu lá e corre que pode acabar. A Bruna não gosta do frango. Não que eu não goste, eu já enjoei do sabor. Então tem que dar uma incrementada quando ele pega. Quando eu pego eu sempre dou uma tostadinha a mais. Eu coloco no forninho lá. Eu acho da hora. Porque é da hora depois. Você gosta de franguinho? Escreve nas mensagens se você gosta de franguinho de padaria ou não. Alho. 1,360 kg. R$6,99. Quem gosta de uva passa aí, ó. R$7,99. 2 kg, meu. Imagina isso no arroz. Que delícia, gente. Fala aí. Você deve adorar, né? Aí tem a castanha de caju aqui. Aí é o pacote de 1 kg. Ela sai R$13,99. E tem outras aqui, ó, também. Resonuts. Que eu esqueci o que é. Que é esse aqui, ó. R$9,80 por R$12,99. E aí vai. Gente, se você quer levar aí um maple syrup de presente, ó. Saiba que no Costco tem, ó, de 1 litro. R$13,99. Eu nunca comprei. Mas eu acho que sendo do Costco, geralmente é bom, hein. O que vocês acham? Pegou o azeite aqui, ó. Dois azeites por R$14,99. Dois de 1 litro. Da Tunísia. E eu acho que o João vai levar esse aí de souvenir pra Mariana. É pra pôr na panqueca. Nossa, que chique. Honey. De mel. E ele tá saindo R$7... Não, R$5,99 esse molho aqui com R$950 gramas. Tem esse molho de abacate aqui, ó. Vem dois de R$710 por R$8,99. Olha o tamanho. Do ketchup, meu Deus do céu. Vem dois por R$7,29. Olha o tamanho disso, gente. Dois de 1 litro, R$250. Gente, meu pai come ketchup. Ele já falou umas duas vezes aqui. Não esqueça do ketchup. Não esqueça do ketchup. Ô, João, dá uma olhada no ketchup. Dois de 1 litro, R$250 por R$7,29. Bom preço? É, da Heinz. Caramba, quanto isso aqui? Pode levar um embora pro Brasil de graça. De graça. Bom, o segredo número 6, além de tudo isso que o Joel já comentou com vocês, lá no açougue você pode pedir embalagens menores. Então é só bater lá na portinha e pedir que eles façam uma embalagem menor pra você, customizada. Isso é bem legal aqui. É, geralmente a metade. Isso. E o segredo número 7 é que quando você vier e encontrar esse asterisco aqui na etiqueta do produto, quer dizer que ele tá acabando. O que tá aqui é o final dele e ele não vai ter reposição. Ele pode ficar até um ano sem voltar pro estoque do Costco. Então assim, quando você vê esse asterisco, corre, já faz o estoque, se é um produto que você gosta, pra não ficar assim, porque vai saber quando eles retornam com o produto pra loja. E mais uma coisa relacionada a esse segredo número 7 das etiquetas é os preços finalizados com o número 7. Verdade, vamos lá mostrar então pra complementar esse segredo. Os preços finalizados com o 9 geralmente são os preços já no preço final do Costco, preço normal, que nem tá aqui ó. Essa sandália 29,99 é preço normal, mas quando você acha algum item com o final 7 ou 0,0, significa que ele tá abaixo do preço normal. Aqui ó, eu vou mostrar aqui ó. Ele tá abaixo do preço normal da loja. Quer ver? Por exemplo, camiseta Polo, 6,97. Eu tô até pegando pra mim essa camiseta aqui. Olha que legal. Uma camiseta super bonita pra trabalhar, toda cheia de detalhe, por 6,97. Aquela camiseta que eu comprei da Caterpillar, ó, agora ela baixou, tá 9,97. E ali tem camiseta de 4,97, 6,97. Esses preços quebrados significam que tão abaixo do preço normal que a loja vende. Sacanagem, né? A camiseta é por 4,97. Olha só. Achei um conjuntinho aqui pro Joshua. Olha que bonitinho. 12,99, vem 4 peças. Então vem esse moletomzinho, duas calças. Olha que bonitinho. E o bodyzinho atrás. Gracinha, né? Quentinho. Olha o de menininha aqui, ó. Que bonitinho, hein? Ó, 18 meses. Tem umas coisas aqui da parte feminina do pós que são muito bonitas. Olha essa blusa aqui, que bonita, com gola. E essa daqui que eu tô namorando. 19,99. Essa daqui eu tô namorando, que levar. Olha que bonitinha. Nossa, bonita mesmo, hein? 19,99. Nossa, combina com você, hein, amor? É, que certo. Eu acho que você merece. Chegaram umas jaquetas da Nautica. Que coisa linda, ó. Jaqueta de down, de pena mesmo. Jaqueta boa. 79,99. Olha, water resistant. Achei bem bonita, hein? Tem as pretas. Tem outras cores aqui também. E jaquetas femininas aqui. Tem umas... Eu achei bem bonita a cor aqui. Eu achei bonita essa da Tommy, vermelhinha aqui, ó. 49,99. Nossa. Que jaqueta linda, gente. Tem preta também, ó. As meninas aí, uma bela opção. Aqui, ó. Pronto, já finalizamos a compra. O total deu 334,35. Olha o tamanho do carrinho. De imposto pouquinho. Deu 2,72 de imposto. Olha, eu peguei aquela camiseta de 6 dólares e pouquinho aqui pra trabalhar. Eu peguei duas. Meu sogro pegou também. A Bruna pegou a roupinha. É isso aí. Bom, vou pegar aqui pro meu sogro aqui pra ele experimentar o hot dog aqui, ó. Vamos lá. Um a cada aqui, ó. Então sai 1,50 hot dog com um copo de refrigerante. Ó, os caras já pegaram... Já pegaram a dica urgente. Correram aqui garantir a prancha. Gostei, né, bro? Vocês são muito rápidos, hein? Já tá, ó. Vai pra isso. A prancha é boa. Se der essa bobeira, fica sem. Fala aí. Fica mesmo. Fica sem. Essa pista é boa. Como que é a forma de pagamento aqui? É a vista ou se você tem um cartão do Costco ou uma Mastercard. Se for crédito, eles só aceitam a bandeira Mastercard. Ou tem que ser no débito, né? Isso. Lembrando que precisa ter o cartão de membro aqui, ó. E o plano mais simples custa 60 dólares, é isso? Isso, exato. Depois tem outro dia 120, que daí tem alguma... Tem 2% de cashback, se eu não me engano. Isso, exato. Esse é o operador logístico aqui, ó. Usando a minha experiência de 35 anos pra carregar o carrinho do Josh. Será que encheu o porta-mala? E coube, né? Coube. Olha o que que faz na fila da gasolina do Costco, ó. Come um cachorro-quente. Vamos ver se o João vai gostar do hot dog canadense. Ó, o bigodão vai ficar cheio de ketchup, hein? Aquela abastecidinha agora no Costco. Vamos lá, 1h24. Dentro da gasolina. Finalizamos nossas compras. Já... Achei que você tava falando pra eu fazer... Não, não. Comemos o nosso hot dog, abastecemos o carro. E aí, João, o que que você achou do Costco, da compra, do valor? Joel, realmente é um supercar diferenciado, né? Coisa de qualidade, boa qualidade, né? E o valor de uma compra dessa, cara, eu... A gente encheu o carrinho, né? É, o carrinho encheu. Pagar 300 dólares. É uma compra bem... Sortida. Bem sortida. Itens de qualidade, né? Exatamente. E é um valor, assim, razoável. Eu acho que é um custo de vida aqui que... Quanto que deu, Bruno? Você vive bem, né? 330. 330, né? Com roupa, né? Roupa pra mim, pro Joshua. Acho que pra você também. É, algumas coisas... Eu não. Eu fiquei de fora. Ah, você não quis, é? Pra você ter pego. Algumas coisas supérfluas ainda, né? Ah. Mas... Com valor... Não comparando, né? Porque o poder de compra aqui, o salário é diferente, o valor... O dinheiro é diferente. Mas é uma compra que... Com 300 dinheiros, dá pra comprar coisa pra caramba, né? Muito diferente do Brasil, por exemplo, que é real, né? Uma moeda diferente, né? Quando... Faz um meio carrinho lá no Brasil com 300 reais? Ou enche um carrinho? Não. Nem meio carrinho. Nem meio carrinho? Hoje não. Hoje um carrinho desse que nós compramos aí, no mínimo lá, uns 1.200 reais. Você tá brincando. No mínimo. Pra comprar, ainda meio regrando. Uhum. É isso aí. Bom, espero que vocês tenham se divertido aí, curtido esse vídeo com a gente, esse passeio pelo Costco. A gente adora levar vocês aí, é uma satisfação. Se inscrevam no canal, dá aquela esmagada no like, super ajuda aí o nosso canal, deixa uma mensagem, fala que produto que você mais gostou, se você vai querer comprar aquele frango assado ou não, que a Bruna adora, né, Bruna? Não. Manda um abraço pro João aí nas mensagens aí também, que o João vai acompanhar. Está acompanhando, estamos no chat ao vivo. Olha só, agora eu tô conseguindo antecipar as falas, tô acostumando a gravar. Então estamos aí no chat aí, ó. O Joel tá digitando aí, ó. Por favor, esmague o like, deixa uma mensagem, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo e até a próxima. Tchau, 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 tchau.